Oi pessoal, oi minhas riquezas, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem, com a graça de Deus. Espero que vocês fiquem felizes a cada dia, mesmo passando por luta, vamos sorrir, vamos pedir a Deus força, porque Ele tem força para nos dar. Ele diz que sustenta nós com a destra das mãos dEle, né? Vamos acreditar. Ele carrega as baleias com as mãos, porque Ele é forte, Ele é o nosso Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Não fique preocupado não, Ele vê tudo, tudo Ele está vendo e tem a hora certa para Ele entrar com providência, tá bom? Um beijo no coração de vocês, eu quero que vocês se sintam felizes, porque o Senhor ama vocês, tá bom? Amo a sua família, ama você, Ele tem cuidado especial de você, tá bom? Ele fala, a Bíblia diz que aquele que acredita em um Senhor, de nada tem falta. Vamos acreditar no Pai, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nada, tá bom? Olha, eu quero fazer com vocês hoje, ver se eu consigo botar aqui, certinho. Vou fazer uma batata, batata não, mandioca, desculpa. Ó, é mandioca, ó, que eu cozinhei, tá? Tirei aquele fiapinho de dentro. Um purê de mandioca, eu cozinhei só com água, tá bom? Eu vou bater rapidinho, pra mim não ficar com probleminha aqui, porque de repente eu até fico, né? O líquido que adorneu, ele é bênção, ele é bênção de Deus e muitas vezes ele pode parar, do nada, tá? Ó, vou pôr aqui e vou bater, tá bom? Deixa eu dizer cá. Ó, vou pôr um pouquinho de leite, tá? Bem pouquinho, tá bom? Vou pôr um pouquinho de manteiga, tá gente? Porque a mandioca tava quente, tá? Ó, uma colher mais ou menos. E o que eu vou pôr, que eu gosto, é açafrão. Vou pôr umas, uma meia colherzinha, tá bom? Ó, de açafrão. Que eu amo açafrão. Então, eu vou bater novamente. Aí, eu vou botar sal, porque eu esqueci de botar sal. Pus só um pouquinho na mandioca pra cozinhar, mas eu acho que foi pouco. Olha, esse purê, você vai pegar a mandioquinha. A mandioca, mandioquinha, batata, qualquer coisa. Que tiver, que tiver, é, você vai cozinhar, né? E você já vai colocar no liquidificador tudo. E você já vai colocar no liquidificador tudo. Olha só. Deixa eu ligar aqui, que o negócio pode desligar. Ó, aqui está, ó. O nosso purê, tá? O nosso purê não precisou ir ao fogo. Tô fazendo coisas assim, que não precisa a pessoa se preocupar tanto com o fogo. Tá bom, ó? Aqui está, ó. Nosso purêzinho. Eu coloquei mais um pouquinho de margarina, tá bom? E mais um pinguinho de leite. Aqui tem uma meia mandioca assim. Tem quatro pedacinhos de mandioca grandinho. E aí, eu coloquei aqui. Coloquei uma colher de manteiga, né? Uma pitadinha de sal, que vocês viram. Uma pitada de açafrão e um pouquinho de leite, tá bom, gente? Aí você já bate todo mundo junto. Olha que bonito. Olha que purê. Tá vendo? Olha só. Que purê delicioso que tá esse. Tá bom, minha gente amada? Põe um pouquinho de açafrão. Por quê? O açafrão é bom, né? E aqui eu tenho, ó, uns galinhos de coentro. Quem não gostar do coentro, não coloca. Vou tirar essa folhinha, ficou feinha. Ó, vou por aqui. Tá bom? Vocês façam essa, 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 esse creme aqui. Porque tem hora que eu esqueço, gente. Por favor. Não se incomoda, não. É normal ser humano, né? A gente é ser humano. A gente esquece mesmo as coisas. É que eu falo, né? Que depois que eu, que eu dei uma batida na cabeça, fiquei desse jeito. Purê, gente. Agora que eu fui lembrar. Ai, Senhor Deus. Deus é bom. Acabei de falar que Deus é bom. Então, Ele é bom. Em todo o tempo, né? Ele tem cuidado de nós. Ele cuidou de mim no acidente. Então, Ele tá cuidando até agora. Eu não tenho que me preocupar com nada. Não é verdade? Olha. Olha. Eu tô... Ai, vocês não tão nem vendo o que que eu fiz. Ai, perdoe eu. Olha aqui. Eu ia ter posto mais baixo pra vocês verem aqui, ó. Tá, ó. Eu tava colocando o coentrinho aqui, ó. Desculpa. Tá bom, gente? Aqui, ó. Nosso creme, tá? O nosso purê que não precisou ir ao fogo. Uma delícia. Você só vai colocar a batata, a mandioca quente no liquidificador, tá? Põe o leite, vai bater, vai ficar esse creme delicioso aqui, ó. Purêzinho, viu? Olha. Olha. Olha que purê. Tá bom? Tudo isso é pra vocês que eu faço. Apesar de vocês não comerem, né? Mas eu dou uma ideia. Tá bom? Aí você põe um pouquinho da safrão, fica essa cor linda aqui, ó. E o safrão, ele é anti-inflamatório. Ele é bom pra muita coisa. Tá bom, gente? Aqui é de mandioca, viu? Purê de mandioca, batida no liquidificador. Se você quiser colocar um queijinho ralado, você põe na hora de ir batendo, tá bom? O meu foi simples. Foi água. Um pouquinho, uma meia xíclinha de leite que eu coloquei, né? Pra não ficar muito assim só com água, né? Se bem que eu gosto dele todo jeito. Coloquei uma pitadinha de safrão, pitadinha de sal, que a mandioca cozinha com sal. Só que tava bem pouquinho, tá bom? Aí você põe uma colher de manteiga, margarina, ou creme de leite. Não precisa pôr a manteiga. Se quiser botar azeite, você põe no lugar da manteiga, tá bom? Olha aqui. Não precisa ir ao fogo. Tudo pra economizar, a gente pode fazer. A gente pode resolver os nossos problemas dessa forma. Ou mesmo na frigideira. Você acabou de fazer, você amassa ali mesmo. Desliga o fogo, vai ficar tranquilo, delicioso, tá? Ó, a mandioquinha tava quente, a mandioca tava... Mandioca comum, tá? Aqui, ó. Eu sei que tá muito delícia aqui. Deus abençoe. Um beijo no coração. Não se esqueça de você se inscrever, de dar um like, viu? Pra ajudar eu no canal. Tá bom? Eu tô muito contente. Eu tinha uma inscrita, falou que eu caí de paraquedas. Gostei, que caia bastante paraquedas, né? Que vai passando pelo canal e gosta das minhas vezes. São simples, gente. Não é receita sofisticada, não é aquelas coisas, sabe? Mas é receita do dia a dia, né? Resgatando algumas coisas do passado, que isso faz muito bem pra nós. Um beijo em cada criança, um beijo em cada casal. Compartilha meu canal com as pessoas, as receitas, viu? São receitinhas, são dicas, não é bem receita. É diquinha que eu dou. Da manioca quentinha, você já faz um creme maravilhoso pra tua família comer. Com uma linguiçinha assada, qualquer coisa. Com arroz com feijão, um arroz também, tá bom? Um filézinho grelhado, você joga por cima dele. Uma delícia, tá bom, minhas queridas? Meus queridos, tem muitos homens escritos que fazem, que estão na cozinha. Muitos e muitos. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus, até a próxima dica. Assim, o Senhor nos permitir, né? Porque nós dependemos é dele. Obrigada, fica com Deus. Um beijo pra cada um. Vejo, vejo. 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 Obrigado.